Para que Maria, mulher atenta a voz de Deus, esposa dedicada e mãe insolícita, nos ensina a ser fiéis como ela, oremos irmãos. Oremos, Senhor. Para que os responsáveis pelas nações e suas leis respeitem a igualdade dos cidadãos e promovam o bem de todos. Oremos, irmãos. Oremos, Senhor. Para que os nossos idosos de Damão e de todas as comunidades vejam em Cristo a salvação que Deus nos deu e recebem o carinho dos teus filhos. Oremos, irmãos. Oremos, Senhor. Para que a Nossa Senhora das Candelas acolhe Damão e a nossa gente por onde eles estiverem, como também todos nós aqui e toda a gente deste mundo. Oremos, irmãos. Oremos, Senhor. Pelo todo o povo de Damão, Goa, Macau, China, Portugal e o mundo em geral. Os doentes que sofrem e, em especial, o parque do acilote. Oremos, irmãos. Oremos, Senhor.